Ora, Deus, é o que eu quero, Senhor, pra minha vida O verdadeiro chamado pra todos nós que servimos no altar Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais O santo dos santos, a fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer Aleluia! O Senhor nos chamou pra fazer o nome dEle grande O nome dEle conhecido É Ele que precisa brilhar sempre Sempre Vamos cantar juntos Eu não preciso ser reconhecido por ninguém Oh, a minha glória Oh, a minha glória A minha glória é fazer com que conheçam a Ti Digo o que João Batista disse pra ele E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti Isaías, capítulo 6 Esconda o rosto pra que vejam Tua face em mim Aonde você estiver, diga E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer Tu és o meu prazer, Senhor A minha porção e a minha herança Tudo que eu sou, tudo que eu tenho Eu consagro, eu dedico a Ti, é Teu, Senhor É para o louvor da Tua glória Que nós estamos aqui, Senhor Seja glorificado, seja engrandecido No salto dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta Em tua presença é o meu prazer É o meu prazer É o meu prazer Tua presença 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 é o meu prazer Tua presença, 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 Tua presença é o meu prazer Que Ele cresça, que eu diminua Que Ele apareça e eu me constranja Com a Sua glória e todo o Seu amor Infinita humildade, servo de todos os irmãos Que Ele cresça, que eu diminua Que Ele apareça e eu me constranja Com a Sua glória e todo o Seu amor Infinita humildade, servo de todos os irmãos Que Ele cresça, que Ele cresça E todo o Seu amor Infinita humildade, servo de todos os irmãos Santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Deus Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença É o meu prazer Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer É o meu prazer É o meu prazer Aleluia Você está ouvindo Acústico 93 E aí E aí E aí E aí E aí